Comédia 9.4 Foi a barraca número 3 E agora? E agora? E agora? E agora? Gente Comédia 9.6 9.6 Os jurados entraram em um consenso E o primeiro lugar ficou para a barraca 1 e barraca 5 A barraca 1 e barraca 5 A barraca 1 e barraca 5 A 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 barraca 5 E aí